Olá, sou o professor Katchian, vamos para mais uma videoaula de matemática, resolvendo a questão 83 da prova de novembro de 2019, primeira fase da UNESP, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Questão 83. De acordo com o levantamento realizado de janeiro a outubro de 2018, o Brasil apareceu em primeiro lugar como o país em que cada habitante mais recebeu chamadas telefônicas SPAM, que inclui ligações indesejadas de telemática, trotes e golpes. A tabela mostra o número médio de chamadas SPAM recebidas mensalmente por usuário no Brasil e em outros países. A diferença entre o número médio de chamadas SPAM recebidas mensalmente por usuário no Brasil e a média aritmética do número médio de chamadas SPAM recebidas mensalmente por usuário nos demais países da América Latina apresentados na tabela é igual. Então observe, nós temos aqui 10 países classificados como os 10 que mais recebem ligações telefônicas SPAM. O Brasil com 37,5 é o primeiro e aqui nós temos os demais. O exercício está solicitando esse número médio do Brasil menos os da América Latina. Então, vamos para a resolução. Quais são os países da América Latina aqui em ordem? Chile, México, Peru e Costa Rica. Portanto, vamos calcular a média desses quatro países. Então, observe, Chile, 21,9 mais México, 20,9 mais Peru, 19,8 mais Costa Rica, 18,6 dividido por 4. Somando aqui esses números aqui, obtemos 81,2 chamadas dividido por 4. Dá uma média de 20,3 chamadas desses quatro países. A questão pergunta. A diferença entre a média do Brasil, que é de 37,5, menos a média desses quatro países, que é 20,3, dá 17,2 chamadas. Portanto, a alternativa letra A. Inscreva-se no canal do professor Katihan. Ativem o sininho para receberem as novidades. Gostou? Dá um like. Envie sugestões e chega por hoje.